Olá, pessoal, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do nosso livro Paulo e Estevam, que já estamos aí já na reta final, né? Hoje é o nosso penúltimo encontro com o estudo de dois capítulos, o capítulo 7, as epístolas de Paulo, e o capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Então, temos muita coisa para falar, já começando a sentir saudade, né, Michel, desse livro tão gostoso, mas vamos lá, vou passar a palavra para Michel, para, como sempre, ele fazer a nossa prece inicial, e depois a gente voltar para os comentários do capítulo 7, e depois do capítulo 8. Com você, Michel, boa noite. Caiu, a internet voltou, né? Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Então, vamos fazer a prece. Então, vamos fazer essa prece inicial, em agradecimento a Jesus, que enviou tanto conhecimento, tanta informação, por meio desses grandes apóstolos, que tanto nos ensinaram. gratidão a Paula, Estevam, Gamaliel, ao Chico, Emmanuel, e tantos outros que nos ensinaram nesta obra e demais obras. Vamos, então, pensar que temos que colocar em prática esses ensinamentos. Não basta apenas conhecimento, mas também colocar em prática. que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, fique conosco, nos auxiliando, nos ajudando, e que tenhamos também o apoio da espiritualidade superior, dos nossos anjos da guarda, nessa obra, nessas tarefas, em todas as outras que possamos fazer. E assim seja. E assim seja. E assim seja. Vamos lá. Nesse capítulo, assim, me surpreendeu no sentido de quantas coisas, né, o Paulo... Ah, esses dois capítulos, né? De quantas coisas o Paulo passou. A gente, ele já sabia, inclusive, o Emmanuel, lá naquelas breves notícias, logo no iniciozinho do livro, ele fala que o Paulo aceitou, mas que ele sabia de todas as dificuldades que ele iria passar. Mas, assim, confesso que não imaginava, né, o tanto de dificuldade. E nesse capítulo, acredito que ele comenta muito bem as lutas que ele enfrenta contra ele mesmo, né, negando a si mesmo em prol da divulgação da Boa Nova. Então, ele faz muitas reflexões, né, o Emmanuel traz essas reflexões dele nesse capítulo. E o quanto ele se entregou, realmente, à causa. E é nesse capítulo que, realmente, ele diz sentir aquela paz que ele via os cristãos, como o Estevão, né, morrer. Então, ele não entendia, logo no início do livro, como o Saulo, ele não entendia aquela paz que os cristãos expressavam. E nesse capítulo, ele diz entender após situações, né, de apedrejamento, de prisão, como a gente vai ver aqui. Então, é um capítulo muito rico nessa divulgação e nessa luta para implementar o Evangelho, né. Então, começando, né, o apóstolo, né, o Paulo, saiu lá de Atenas muito abatido, né. Foi a primatidade, como o Michel comentou no nosso encontro passado, que ele não conseguiu implementar. E aí, me trouxe também várias reflexões, depois ainda fiquei refletindo mais sobre esse tema, Michel, de como a riqueza, né. E, por incrível que pareça, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu leio todos os dias, e estava bem essa parte do rico, né, da disposição, das riquezas, de como a riqueza, ela é uma prova muito difícil, né, para que a gente siga, justamente por eles se encontrarem, a prova da intelectualidade, por eles quererem se comparar muitas vezes a Deus e não aceitar, né, a boa nova, enquanto os pobres e os humildes, né, os pobres e pobres de espírito, era bem esse capítulo dos pobres de espírito, fica mais fácil aceitar, porque não tem essa soberba que a riqueza traz, né. Então, Paulo sai de lá muito abatido e encontra Timóteo, que foi isso que ficou no ar, que ele trazia boas notícias, né, então essas boas notícias eram que Timóteo já tinha instalado as duas senhoras, que é a mãe e a avó dele, lá em Minto, né, que estava com alguns recursos para serem enviados lá para a igreja lá de Jerusalém, e a notícia que mais deixou Paulo grato foi que os grandes amigos dele, que foram os companheiros dele logo no início da jornada, lá no oásis de Idã, Áquila e Prisca estavam lá em Corinto, né, então os amigos que passaram três anos, né, os três lá no deserto sozinho, e quando ele se revela que foi o perseguidor, que teve um responsável, direto ou indiretamente, né, pela morte do pai de Áquila, de todas as perseguições que eles sofreram, né, então Paulo estava muito triste com a não recepção da boa nova em Atenas, e refletia no texto da Emmanuel traz as pregações de Jesus em relação aos pobres de espírito, né, esse pequeno comentário que eu fiz aqui, e aí ele vai para Corinto, né, e o Timóteo, vendo que Paulo já estava muito abatido nesse capítulo, está muito claro isso, o cansaço físico do Paulo, muitas vezes ele adoece, o próprio Lucas fica bastante preocupado com a saúde dele, mas em nenhum momento ele não deixa que nada do físico, nada desse mundo material impeça o trabalho dele de divulgação da boa nova, então o Timóteo chama ele para ir de barco, e ele diz que não vai não, que quer ir a pé mesmo e vai pregando por todos os caminhos que ele passa, e nisso eles andam por 60 quilômetros, né, ao chegar ele encontra os amigos, trocam as vivências, ele encontra lá o Áquila e a Prisca, trocam as vivências, eles relatam o que eles passaram, né, em Roma, o Paulo também relata tudo que viveu, e Corinto traz boas lembranças para o Paulo, por que Corinto traz essas boas lembranças? Porque era a cidade natal do Gesiel e da Abigail, né, então ele visitou ali, como ele sempre faz, como a gente viu, quando ele volta lá de Damasco, que ele vai passando por todos os locais, então ele gostava de visitar os locais das pessoas que têm a preço e que hoje estavam mais perto dele do outro lado, né, que é o Gesiel e a Abigail, então ele visita a casa, visita a prisão, visita todos aqueles lugares que tinham relação com os dois, e aí em Corinto chegavam emissários da Pessalônica, da Bereia e de outros pontos da Macedônia, todos necessitados da assistência de Paulo, né, vamos lembrar que ele já tinha divulgado a Boa Nova em praticamente todo o Oriente, né, e essas igrejas ele visitava e as pessoas que estavam ali próximas, auxiliando, ele também visitava, mas em todos os locais, até por conta das perseguições, das dificuldades, eles tinham essa necessidade de estar sempre em contato com Paulo para resolver esses problemas, só que diante do grande crescimento da Boa Nova, dessas igrejas, desses locais, Paulo já não estava mais conseguindo dar conta do trabalho, então ele, nesse ponto, ele determinou que Silas e Timóteo resolvessem, mas ele, a gente vai ver que foi aí que surgem as epístolas, né, que a gente conhece até hoje, que são cartas riquíssimas, como a gente vai ver aqui também, né, comparadas a ensino de Jesus, a gente sabe que foi o próprio Jesus, como Emmanuel explica, que apareceu para ele, e que usou como intermediário o Gesiel para que Paulo fizesse essas cartas, né, então Paulo, lá em Corinto, começou também a pregar nas sinagogas, inicialmente foi muito bem aceito, porém, com o tempo, os israelitas não estavam mais tolerando a superiade de Jesus sobre Moisés, e um deles lá expulsou o Paulo do recinto, e o Paulo só não foi atacado fisicamente porque o romano Tito Justo lhe ajudou a sair do local, e o Tito vai se revelar de grande importância aqui na, digamos assim, na defesa, como advogado do Paulo, né, nas situações que vão acontecer. Então, Tito, com o auxílio de outros simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa em Corinto, e começaram os labores apostólicos, fundaram uma igreja, e que começou a produzir frutos, né, ricos frutos da espiritualidade, como nos locais que a gente viu em Antioquia, e aí tinha essa, as mensagens dos espíritos que se manifestavam, as mensagens mediúnicas, e a todo momento nisso, chegavam emissários com pedido de ajuda, de esclarecimento de outras igrejas, igreja da Galáxia, da Piscida, Icônio, Listra, Chip, da própria Jerusalém, e aí é onde Paulo começa a se sentir impotente, né, para dar conta de todos esses pedidos. Então, Emmanuel fala, né, que em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam os mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente, os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia ouvidar o trabalho de sua manutenção, assumir a compromissos pesados com os irmãos de Corinto, devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém, não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas, aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo a lutar intensamente. E aí, com isso, ele se tinha cada vez mais cobrado. E lembrando, né, que Paulo sempre tinha uma solução para ela e que dava resultado para tudo, né? Então, levava o problema, ele conseguia ali resolver com facilidade. E isso ajudava cada vez mais a ele ser procurado e dos compromissos, né? Assumido, ele não estava dando conta. Então, assim, ele estava se sentindo incapaz. E, uma vez, né, ele lá, as preces dele, envolvido, não aproveitou que ele estava sozinho naquele ambiente, na igreja, e foi envolvido por luzes, que ele falaram sobre a possibilidade de atender a todos escrevendo, né? E a voz amorosa, que pelo indica, pelo que indica que seria Jesus, ainda afirmou que, daquele momento em diante, Estevão estaria ainda mais perto dele, né? Estevão já estava acompanhando ele, transmitindo os pensamentos de Jesus. Então, Estevão seria o intermediário, digamos assim, entre ele e Jesus. E aí é onde nascem as epístolas, né? E aí a voz diz, né, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, o conteúdo espiritual do seu verbo, na sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais coligado a ti, transmitindo meus pensamentos e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofredores e dos necessitados do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia alvorado na mocidade e primeiro perseguidor do cristianismo. Então tá aí, né? O próprio Jesus foi quem mandou todas as cartas que Paulo escreveu, que tá lá em Ato dos Apóstolos, né? Várias cartas lá do que ele enviou a todos esses locais onde foi fundada inicialmente as igrejas, né? Então, e Paulo, o interessante é que também ele estava sempre cercado de outras pessoas, porque, olha só a mediunidade aqui, né? Se não fosse possível ele receber a mensagem, a mensagem seria transmitida pelos seus companheiros. Então a gente já vê aí também como a afinidade daquele espírito que iria transmitir aquela mensagem, talvez não se afinizasse tanto com Paulo, mas ele estava sempre cercado de outras pessoas e a mensagem não ia deixar de ser transmitida. Então as cartas foram copiadas e sentidas por todos, né? E Pedro declarou que as cartas deveriam ser interpretadas como de fato eram, como cartas dos Cristos aos discípulos e seguidores e que o evangelho assinalava um novo período luminoso. Então essas cartas passaram a ser copiadas e estudadas, né? Em Corinto, como em toda parte, as igrejas estavam prosperando, mas as sinagogas estavam ficando vazias, né? Com essa divulgação, com a palavra fluente de Paulo, né? As sinagogas estavam ficando vazias e isso despertou a fúria mais uma vez, né? Lá dos israelistas, dos fariseus, que tramaram contra Paulo e ele foi preso mais uma vez e torturado. Paulo compreendeu que havia atingido, foi nesse momento, né? Que ele compreende que havia atingido a paz íntima dele, né? Que Deus perdeu seus filhos depois de lutas incessantes da conquista sobre si mesmo. Então nesse momento que ele foi preso, foi quando ele entendeu essa paz, que ele não estava ligando que fizesse... Emmanuel começa a descrever, né? Que ele praticamente não sentia o corpo físico dele de tão ligado à espiritualidade que ele estava. E no dia do julgamento, ele é levado para o julgamento, o proconso da Acaia, o Júnior Gaio, ouviu as acusações de Sostenes, né? Que era lá o israelita, o representante da sinagoga, e a defesa dele foi feita pelo Tito, né? O romano que auxiliou na fundação da igreja em Corinto. Então nesse episódio tem uma cena meio hilária, né, Michel? Que o Júnior Gaio, né? Na hora que ele está ouvindo a fala do Sostenes, ele tampa um ouvido, né? E aí quando ele termina, o Sostenes ficou meio cabreiro e assim, quase um afronta a ele, como é que ele está ali e o juiz tampa um ouvido, está ali de ouvido tampado, né? E aí quando termina, ele pergunta, mas por que você agiu dessa forma? E aí o Júnior diz que ele não tinha que dar satisfação nenhum, mas que todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Então assim, foi um momento em que todos se descontraíram. O Emmanuel fala que até o Paulo não aguentou e começou a rir. Ele parece que tinha essa toada meio de brincalhão, né? Porque as palavras, o que ele dizia nos momentos mais, assim, tensos, digamos assim, ele saía com uma brincadeirinha, né? E aí os gregos presentes ficaram com a história, né? Porque o Tito contou toda a trajetória do Paulo, desde Damasco até onde ele se encontrava, e o Tito foi aplaudido. E aí o Gálio, ao proferir a sua decisão, concluiu não haver crime algum e mandou que Paulo fosse libertado, né? Quando ele saía, né? O Sóstenes, o povo foi para cima dele para bater nele, né? Para atacar e foi formada aquela confusão. E o proconso também veio com mais uma brincadeirinha, dizendo, ah, se eu dei o ouvido, ele pode dar o corpo inteiro, né? E não ligou e foi embora. Só que aí Paulo acudiu e levou ele em segurança para casa. Porém, com as perseguições, Paulo já sabia disso, né? Ele se comunicou com os cristãos de Coríntio em Efésio, na Ásia, levou o Acle a Prisca com ele para ir para Efésio, que depois ele foi encontrar, ajudar a João, que chegava pedidos de João também de auxílio lá em Efésio, que ele estava com dificuldade para fundar a igreja naquela localidade. Depois dessa confusão toda, ele vai e foi com o Áquila e a Prisca, né? Também Paulo visitou Maria, né? Lá, ouviu suas narrativas, então ele sempre ia conhecer, né? Ouviu sobre o nascimento de Jesus e prometeu voltar para colher mais dados para escrever o evangelho que ele pretendia para as nações futuras. E Maria se colocou à disposição. Então, depois de auxiliar João a instalar a Áquila e Prisca, né? Que foram juntos com ele para Efésio, Paulo retornou para Jerusalém para entregar tudo que ele tinha arrecadado, que foi um dos objetivos da viagem dele, para a igreja lá de Jerusalém, né? Então, início, nessa viagem, os únicos que se dispuseram com ele foi o Silas e o Timóteo. Então, Pedro, ele recebe essa doação, né? Fica muito comovido e comenta sobre as cartas de Paulo, né? Que eram copiadas e estudadas e que era inspirada por Jesus. Então, Paulo continuou em todo local que ele chegava, ele continuava fazendo as epístolas para tentar resolver. Imagine só, né? Além de caminhar tanto, tanta coisa para resolver, ainda fazer as epístolas, era, assim, um trabalho incessante, né? Não tinha como ele não se desgastar fisicamente. Então, além das longas jornadas de caminhada, as preocupações, as perseguições, o corpo físico que já era maltratado nas caminhadas ainda era preso, né? A dificuldade de alimentação, ele era sempre apedrejado, chicoteado. Então, imagine todas essas dificuldades que o Paulo passou. E ele não se queixava em nenhum momento. Então, de Jerusalém, o Paulo partiu para a Antioquia e depois a Citaura, e sempre pregando, ele não perdia a oportunidade, né? Na Gala e na Frígia conseguiam regimentar novos discípulos, mas em toda parte, o Emmanuel diz, né? Que eram lutas sem tréguas. E aí ele retorna a Éfeso, né? Para fazer as suas anotações sobre a vida de Jesus a partir dos relatos de Maria. E quando ele entrou, voltou para lá, ele encontrou a igreja em grande dificuldade, né? Então, ele decide ficar ali por um bom tempo, ajudando a João nessas lutas, lá na pregação das sinagogas. E foi aí onde ele acontece, né? Um episódio que também chama muita atenção. E lá o Emmanuel comenta também das vozes que se manifestavam em outras igrejas. Ali também se manifestavam. Então, começou mesmo a acontecer, né? O que acontecia de grandioso em todos os locais onde Paulo estava. Então, causou enorme repercussão entre os israelitas, né? Que perdiam terreno. E, diante das dificuldades, ele era ajudado lá por Arca, Laprista, Timóteo, Silas, Tito, que trabalharam junto com ele durante dois anos. E aí, durante esse período, todo ano havia um culto, né? Uma festa de um culto para a deusa Diana. E os orives da cidade vendiam estátuas de ouro, né? Em grande quantidade. Com isso, como as sinagogas estavam ficando vazias, provavelmente não iria ter ninguém para comprar essas estátuas. E os orives, sempre pensando no ganho material, né? Resolveram investir contra Paulo. Então, começaram a inventar a história de que Paulo pretendia destruir os templos, as sinagogas, né? E que a visão modificada dele do evangelho estava fazendo com que todos esquecessem a deusa, né? Então, eles se revoltaram e se juntaram com outros inimigos do Cristo, que causaram a perseguição, né? Causou a perseguição dos amigos de Paulo. Porque quando eles foram procurar Paulo, eles não encontravam Paulo. Então, prenderam o Gaio, o Aristarco, a Áquila e a Prisca. Destruíram todo o local lá da tesselagem, onde eles trabalhavam. E aí o Paulo ficou bastante preocupado, né? Quando, lendo também, eu tenho um capítulo, acho que é o capítulo 5 lá do livro Boa Nova, que fala discípulos, onde fala a história de Jesus chamando os discípulos para trabalhar com ele. E quando eu li esse capítulo lá da Boa Nova, que Jesus fala tudo que os discípulos teriam que enfrentar, né? Que eles teriam que enfrentar castigos físicos, perseguições. E Jesus fala que eles deveriam sair quando essas perseguições ganhassem uma proporção muito grande, que eles saíssem de uma cidade para outra. Parecia que eu estava relendo os capítulos aqui de Paulo e Estevam, né? Dessa fala de Jesus. E aí o que impressiona é que como o Paulo já estava vivenciando o seu apostolado, realmente, porque o Paulo não foi um discípulo pessoal que acompanhou Jesus, né? Ele foi chamado por Jesus às portas de Damasco. Mas ele desempenhou um papel importantíssimo como qualquer outro discípulo que foi chamado pessoalmente por Jesus encarnado, né? Então, tudo ali que ele falou para os 12 discípulos que ele convidou para divulgar, Paulo fez com maestria. Então, olha só quanto ele teve que se modificar para conseguir cumprir, né? Todo aquele esquema que Jesus já tinha falado para os discípulos que estavam com ele à época. Então, depois de conseguir a liberdade dos amigos, Paulo resolve ir embora de Corinto. Inclusive, seguindo esse exemplo que Jesus deixa lá no livro Boa Nova, que é um livro muito gostoso de ler. Quem tiver a oportunidade, leia também, né? João tenta convencê-lo a ficar para escrever sobre Jesus, mas ele diz que irá acalmar a ida dele, né? A saída dele lá de Corinto irá acalmar as perseguições e caso ele não volte, mandará alguém para tanto. Então, Paulo já começa a sentir que ele está prestes a desencarnar, né? Que as forças físicas dele já estão acabando. Então, ele já começa a sentir, ele já começa, de certa forma, a se despedir dos locais. E ele ainda nem teve o sonho com o Estevam e a Abigail, que vem confirmar isso para ele depois, né? Então, nessa conversa com o João, uma conversa muito linda, onde realmente ele faz essa análise de tudo que ele sofreu e que ele não sente nenhum... Ele faria tudo novamente e mais ainda, se fosse preciso, para a divulgação da boa nova, né? Então, João, cada vez mais, e ele, o próprio Paulo, entende a missão dele na divulgação do Evangelho. E aí ele fala para o João que tem vontade, que o João fica, ah, mas você falou que não vai voltar mais aqui, né? Então, para amenizar ele, não, é porque eu quero agora ir pregar no Ocidente, lá em Roma, na Espanha. E ele também fica com essa ideia fixa de ir para Roma, implementar a boa nova lá em Roma. Em Filipe, né? Ele saindo de lá, né? Na ida para Corinto, ele parou para descansar uns dias, ele estava muito abatido, e aí ele encontra Lucas e falando que acreditava que seria a última vez também que ele estaria ali naquela cidade. Lucas percebe como ele estava abatido e fica bastante preocupado com ele. Então, já em Corinto, né, após escrever várias outras cartas, em todo local, então agora as cartas eram plus a mais, né? Além de todo o trabalho que ele tinha, em todo local, porque se ele estava em Éfeso, ele tinha que escrever cartas para os outros locais, se ele estava em Corinto, as outras também pediam, então em todo local ele escrevia. E firmar cada vez mais a sua vontade de ir para Roma. Então, ele estava ali, botou na cabeça a ideia fixa de ir para Roma. Então, ele resolve escrever uma carta, né, para Roma, para dizer essa vontade, e manda lá por Febe essa missiva, e que vai essa nova empreitada em companhia de Silas e Lucas. Só que Paulo recebe uma mensagem de Tiago, né? Ele estava com tudo programado para ir para Roma, mas ele recebe uma mensagem de Tiago informando que Simão Pedro tinha sido expulso de Jerusalém e que as perseguições aos cristãos haviam recomeçado com a mesma força, ou mais forte ainda, que a época em que ele encabeçava essas perseguições. Então, Tiago pedia a presença de Paulo lá, porque o Sinédrio desejava obter esclarecimentos do próprio Paulo, né, diante da divulgação dele, né, que chegavam também, chegava para o Sinédrio as informações de que Paulo fundou a igreja em tal local, fundou a igreja em tal local. Então, eles perceberam que Paulo era o grande divulgador da Boa Nova, que estava atrapalhando ali os trabalhos da sinagoga. Então, resolveram chamar Paulo para essa conversa, né, que Michel é quem vai falar mais com isso, que é o tema do nosso próximo capítulo, né, mas ainda tem um pouquinho mais de coisa aqui. E aí, o Paulo começa a refletir, mas justamente Tiago, né, que nunca se aproximava de Paulo, tem ali aquela tendência ali entre os dois, que eles não conseguiam se entender, ele pede a sua ajuda, e aí ele resolve consultar o Evangelho, uma dica, né, que Paulo dá das coisas que a gente também deve fazer, né, quando a gente tiver, assim, muito aflito, com uma questão muito tormentosa na cabeça, a gente pode consultar o Evangelho. E aí, qual é a passagem que vem, quando ele abre lá o Evangelho de Levi, de Mateus, né, concilia-te depressa com o teu adversário. Então, assim, já dava para perceber que tudo, assim, pelo menos no meu entendimento, Michel pode discordar ou complementar alguma coisa depois, né, tudo que Paulo tem passado, de certa forma, era um resgate do que ele tinha feito. Ele foi apedrejado igual o Estevam, ele passou por todas as situações que ele fez os cristãos lá passarem, e ainda tinha essa pendência com o Tiago, que ele precisava resolver para se burilar de vez, né? Ele tinha que resolver isso. E estava chegando próximo o momento de desencarne dele, a gente está vendo, Emmanuel está dizendo aqui. Então, ele precisava se reconciliar depressa com os adversários dele, ele precisava se entender com o Tiago. E aí ele volta para Jerusalém, que foi justamente o local onde ele iniciou a perseguição dos cristãos, acredito eu que justamente para acabar de, digamos assim, de retar, né, todas as suas dívidas, que porventura ele ainda tivesse com esse povo e com os cristãos, e também se entender com o Tiago, né? Então, tem um trechozinho lá que ele diz, lembrou que Jesus o chamara para o serviço divino às portas de Damasco, que desde então sofrera a pregação, sofrera e pregara, santificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário, ele sempre tem essa frase que Abigail falou para ele, né? Tivesse consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail. E assim fechou a conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Então, ele mesmo chega a essa conclusão que ele precisava fechar de vez, né, esse ciclo da vida dele que já tinha passado e se consolidar ali. Esse homem novo, né, esse homem novo precisava disso para se confirmar ali e se consolidar. Então, o Paulo estava preparando a viagem para Roma, né, mas com essas perseguições ele acaba indo para Jerusalém. Então, nessa noite ele adormece, recebe a visita de Estevão e de Abigail, que um sonho lhe avisa que ele deveria mesmo voltar para Jerusalém para dar o testemunho necessário e só depois é que ele iria até Roma, né? E que não seria como ele queria, né? Como ele esperava, mas como Deus determina. E só então era que eles poderiam se reencontrar, né? Então, assim, Paulo decide voltar para Jerusalém, vai a pé de novo, ele não quer regalias, né? Porque ele vai se despedindo e vai ali cada vez mais fincando, né? Aprofundando a boa-fé em todos os locais que ele passava. E começam as despedidas em todos os locais que ele passa. Só que aí, quando ele já chega, já perto lá de Jerusalém, acho que ele estava na Cesareia, já na casa de Filipe, ele já estava bem pertinho de Jerusalém. Tiago manda outro emissário para ele, né? E ele já tinha também... Ágabo teve um transe mediúnico e falou de tudo que ele iria enfrentar lá em Jerusalém. E vem esse emissário de Tiago também confirmando essas notícias. Quem estava com ele, o Lucas e o Sila, fica com receio que ele vai, que ele seja morto, mas ele diz, nem que eu seja morto, né? Eu morro pelo evangelho, eu vou. Quem iria segurar Paulo, né? Ninguém iria segurar Paulo. Ninguém nunca conseguiu. Conseguia, assim, moldar ele um pouquinho, o Gamaliel, o Abigail, mas ele sempre nunca desistiu de nada, né? Ia lá e lutava pelo que ele queria. Então, ele vai para Jerusalém, né? E ele pede para não ir logo na presença lá na igreja para Tiago que consiga falar com ele e explicar tudo isso antes dele chegar, para que depois eles se resolvessem, né? Então, ao chegar em Jerusalém, ele faz o que o Tiago pediu e pede a Jesus que ele inspire, né? No cumprimento sagrado de seus ministérios. Então, ele chega em Jerusalém nessas condições e agora a gente vai ver os martírios, né? Que ele sofre em Jerusalém com o Michel. Então, é com você, Michel. Vamos lá, né, Gilmar? Mais um pouco. Deixa eu só fazer alguns comentários mais desse capítulo. Logo no início, Emmanuel e Paulo, eles falam, né? Está escrito o seguinte. Começava a compreender a razão porque o mestre preferira a Galileia com seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação. e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Isso aqui é para a gente começar a raciocinar, né? Fazer umas reflexões também. Por que será que Jesus decidiu encarnar a Galileia, né? A gente não sabe. Obviamente, a gente não sabe, né? Mas a gente pode pensar um pouco, né? Até porque o Espiritismo é uma doutrina de livre pensamento, né? Então, a gente tem que pensar mesmo, né? Então, uma coisa que a gente pode conjecturar é que eram povos que acreditavam no Deus único. Eu acho que... Não sei se tinha outros povos na época, né? Naquela... No mundo inteiro, né? Que poderiam... Que acreditavam no Deus único, né? E eram povos muito sofridos também, pela dominação romana, né? Então, pode ser por causa disso. Depois, fala que com a presença de Paulo na igreja de Corinto, chegavam missários das regiões mais afastadas, pedindo providências, até mesmo de Jerusalém. Então, a gente nota como Paulo era a figura central do cristianismo. Até... Estava lá Pedro e Tiago em Jerusalém. O pessoal mandava carta pedindo de Jerusalém pra Paulo. Estava distante, né? Então, não apenas as regiões dos gentios, né? Atuais, Síria, Turquia, Grécia, Macedônia, que mandavam carta pra eles. Lembremos também que, neste momento, Paulo estava a três mil quilômetros, aproximadamente, de Jerusalém, tá? Isso tudo andando bastante a pé, né? Outra parte que chamou bastante atenção foi quando Jesus fala pra ele, né? Isso aqui é pra gente entender bem, né? Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, né? Então, Jesus fala pra ele, é pra você escrever, mas não é o que você pensa, não. É em meu nome. Não é na sua cabeça. Então, as cartas de Paulo, né? O que será que tá escrito ali, né? Quem será que mandou digitar, né? A gente viu que é Jesus mandava pra Estêvão que mandava pra Paulo, né? É o pensamento direto de Jesus, né? Então, a maior responsabilidade ainda que nós temos quando formos escrever alguma coisa. Então, muito cuidado, né? E, pra finalizar esse capítulo, como funcionava a igreja de Corinto? Isso que eu achei bem interessante, né? Eu fiz um paralelo com as nossas casas espíritas hoje. Então, como é que funcionava? Eles tinham assistência aos que necessitavam de pão, vestuário e remédio. E é semelhante a, na casa espírita, os demais tempos religiosos, o auxílio, né? Aos pobres, né? Nós temos bastante. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Parece semelhante ao apolimento fraterno, né? Que nós temos nas casas espíritas hoje. À noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo, que são as reuniões doutrinárias, né? Que nós temos hoje, né? O Prozebem tem várias, né? Tem lá no Prozebem várias reuniões também, né? E o que ele chamou de profetismo. Nada mais é do que mediunismo evangelizado às casas espíritas. Então, nós já sabemos o que fazer, né? Numa casa espírita. Já tá aí o roteiro, né? De como fundar ou como manter com que tarefas devemos ter uma casa espírita, né? Então, não há mais dúvida, certo? Vamos lá, próximo capítulo. Que é o martírio, né? O martírio em Jerusalém. Vamos lá. Então, nesse capítulo, à noite, o Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude, mas muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente, né? É interessante que Tiago e Paulo, né? Não se davam, né? Como é que pode ser as coisas, né? Não se davam muito bem, né? Era assim, não é que eles eram inimigos, não é isso, não. É que Tiago lá, Paulo cá, né? Paulo cá e Tiago lá, né? Não se davam. Então, quando chega a carta de Tiago, né? Paulo pensa assim, quem ele pensa que é, né? Pra mandar uma carta, né? A gente lembra com os capítulos anteriores, aquelas questões, aquelas questiúnculas, né? Do farisaísmo de Tiago, Paulo pensou, chegou a pensar em falar, né? Seus hipócritas e ir embora. Ele ia romper com Jerusalém, com a igreja. Chegou a isso. Pedro que acalmou, né? Né, Gilmar? A gente sabe que o Paulo, ele ouvia Gamaliel, Abigail e Pedro, só. Mais ninguém. Gamaliel e Abigail não estavam lá, né? Mas a gente sabe que ele ouvia bastante a Pedro, né? A gente viu no livro. E aí, então, o que acontece? Paulo encontra Tiago, né? Ele se encontra. E agora as coisas mudam, né? Passaram-se 20 anos. A gente vai contando um livro aqui, né? Quando fala, Paulo foi, andou 300 quilômetros, né? Pra gente, uma frase, né? Na verdade, isso é um mês ou dois de caminhada, né? Então, é... Nesse momento, já se passaram mais de 20 anos. E aí, Paulo tá doente, exausto, e Tiago também. Vamos ver do ponto de... Daqui a pouco, eu vou comentar um pouco mais, né? Mas, do ponto de vista do Tiago, ele é responsável por uma instituição que tinha mais de 100 pessoas, né? Pobres, doentes, né? E ele tinha que dar conta disso tudo. Todos os dias, o dia inteiro, né? Trazer água, não tinha água encanada, né? Como é que fazia pra trazer água pra mais de 100 pessoas, né? Ordenar isso tudo com pouco dinheiro, né? Com pouca estrutura. Então, vamos lá. Ao contrário de outras vezes, agora o Paulo experimentou extrema simpatia por Tiago, que parecia inteiramente modificado pelos revés e tribulações da vida, né? Não fala, né? Eu falo bem pouco no livro, até porque o livro é Paulo e Estevam, mas Tiago também depende muito, né? Como todos os apóstolos sofreram muito, né? Responsável por centenas de pessoas na casa, os fariseus o tempo todo, né? O dia inteiro no ouvido dele, né? E ele tendo que contornar isso tudo, não deve ter sido fácil também. E aí Tiago começa a explicar pra ele, pro Paulo. Havia mais de um ano que os rabinos, ele e Aquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguição iniciados por ele, pro Paulo. Então, é pro Paulo, iniciou os processos e agora outras pessoas, né? Então, olha a nossa responsabilidade, né? A gente começa alguma coisa ruim e outra pessoa pode retomar. Eles alegaram que o antigo doutor da lei, né? Incidirem nos sortilégios e feitiçarias, comprometendo a causa do judaísmo. Não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor tá sem se perder a razão no caminho de Damasco. Então, a história contada ainda daquela forma que Paulo perdeu a razão, tá louco. O Sinédia aprovou, né? Normal, né? Decembra aprovava essas coisas, né? Não tinha mais Gamaliel lá. E reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Ela é perseguição. E por que essa perseguição? Nós temos que entender isso. Por que essa perseguição? Dinheiro. As pessoas parando de ir nas sinagogas perdiam esse dinheiro. É bem simples. Numerosos processos de perseguição individual deixados a meio por Paulo de Tarso, quando da sua inesperada conversão foram restaurados. E o que era mais grave? Quando falecidos os réus era a pena aplicada aos descendentes que eram assim torturados, humilhados, desonrados. Aí Paulo, o Tiago obviamente não ia deixar isso acontecer, e Paulo também. E Tiago prosseguia esclarecendo que tudo fizeram por atenuar os rigores da situação, mobilizaram influências políticas, não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência dos desvalidos, bem como a colônia de serviço. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. Quer dizer o seguinte, o Sinédrio procurou Tiago e falou pra ele, olha, a gente deixa Paulo ficar tudo bem com ele desde que você fale com ele e traga ele pra que ele se penitencie com a gente. Paulo, eu entendi chegado o momento de testemunhar seu devolutamento ao mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrada em outros tempos, a ideia de plantia e colheita, que conhecemos muito bem, Jesus não falou do plantia e colheita, Kardec nos fala do que ação e reação, também, o Kardec e André Luiz tem um livro, ação e reação, bem claro, né? Paulo, então, lembra do que ele mesmo fazia em relação às perseguições, quando ele era perseguidor, na figura de doutor da lei, e pergunta o que eles querem, aí Tiago explica, e aí que vem é interessante, ele paga as despesas de quatro homens pobres que votam de Nazireu, comparecendo com eles no tempo durante sete dias consecutivos, para que todo povo possa ver de luz bom judeu, leal, filho de Abraão. Então, o que que é esse voto de Nazireu? Aí eu fui atrás de saber, né? O que que se vota de Nazireu? Por sete dias, tinha alguns princípios, manter-se mentalmente são, Abster-se do vinho e de bebida fermentada, e em sujeição a Deus, simbolizado pelo não cortar o cabelo, e manter-se cerimonialmente puro, não tocar em cadáveres, nem se morrer a mãe, o pai, não podia chegar perto de cadáveres durante sete dias, né? Lembrando que naquela época morria do nada, né? Era uma gripe e matava, né? Então, esse voto de Nazireu, Paulo tinha que pagar agora, né? E aí Paulo fica indignado, né? Ele não tolerava essas essas coisas mesquinhas, né? Essas coisas de fazer, ah, tem que fazer assim, essas tradições, esse tradicionalismo, essas coisas, ele não tolerava. Jesus veio trazer uma doutrina de liberdade, o espiritismo codificado porque é que fala de liberdade. Então, o que que você quer fazer? Você quer, né? Aqui é uma visão minha, depois a Gilmaro pode dar a visão dela. Se você quer pegar uma vela, acender a vela pra uma pessoa, pode, pode, o espiritismo não é contrário, ele fala que não precisa, mas se você se sente bem, vai e faz. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? Mas ele fala que não precisa. Aí Paulo fala, pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu o quanto da repugnância transbordava de semelhante observação. Paulo estava cansado desses dogmas farisaicos. Ele que pregava a liberdade de pensamento de ação do evangelho. Ele não aguentava mais esses dogmas, né? Isso obtemperou Paulo, penópolis em campo. Não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças. Então, fute o que é essa visão de Paulo, né? Não é perseguição, é humilhação, é o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. É renegar a liberdade, a doutrina de liberdade que Cristo nos trouxe. Tiago, então, fala de forma garanhosa a Paulo pela primeira vez. Então, se reconciliando, né, Gilmar? Reconcilia-se com o teu adversário, no evangelho ele fala, para que não te leve ao juiz e do juiz não se leve à cadeia. Tem até uma história bonita, né? Então, o Tiago fala, sim, Paulo, compreendo tua justa versão, o cenério com isso pretende achincalhar nossas convicções. Então, olha que interessante, Tiago não vai falar, Paulo, você tem que fazer porque tem que ser, não, ele já entendeu, né, que era, que era algo ruim, né? E aí a gente começa a entender mais um pouco de Tiago aqui. Olha o que o Tiago fala, sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Isso era claro para a Paula e para o Tiago também. entretanto, supõe que isso não represente para mim uma dor de muitos anos, agora nós entendemos, então, por que que o Tiago parecia um fariseu, por que que ele trouxe, né, na teoria, pelo menos, segundo a visão de Paulo, porque eu li o de Paulo Estevam, né? Paulo sempre falou, olha, ele é um fariseu, né? Aqui ele está trazendo. Tiago não tinha direito de fazer diferente, porque ele tinha uma instituição para dar uma conta. Ele podia chutar o Paulo Barraca, né, como se diz, e chamar os fariseus, como o Paulo fazia, se os fariseus hipócritas poderiam fazer isso, eles mandavam matar Tiago, mandavam matar todo mundo e entrava lá na instituição e matava todo mundo. Ele tinha esse direito? Não tinha. Aí olha o que o Tiago fala, acreditarias, acaso, que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Aqui nós ficamos sabendo, então, né? Agora nós sempre, viu, Gilmar, vamos ter que reler o livro para a gente entender, né? Então, toda vez que ele parecia um fariseu, não, ele estava defendendo a instituição, indo contra o que ele acreditava. Interessante, né? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, e aqui ele não fala que a primeira perseguição foi de Paulo, né? Mas ele, ele deixa, ele não fala. Que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Ele tomou pra si, né? Pedro era o líder, né? Paulo era o que ia pregar, e quem ficava lá acalmando os fariseus hipócritas? Quem fazia isso? Era o Tiago. Aqui vemos que o Tiago agia como rabino pra salvar a igreja. cada um tinha sua tarefa, né? Pedro era o grande líder, Tiago acalmava os fariseus e Paulo ia pregar. Poderia ser o contrário, né? Poderia o Paulo ficar ali acalmando os fariseus e o Tiago pregando? Acho que não, né? Acho que o Paulo não ia aguentar, né? Então, pra gente entender bem, cada um tem a sua tarefa, né? E continua, né? Tiago continua falando, olha, desde o primeiro dia tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Fingimento? Não julgo estal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. A atenção que tem dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consaga os gentios. A cada um de nós confiou em Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Então, num centro espírita, numa casa espírita, cada um tem a sua tarefa. Tem lá as pessoas que vão fazer os estudos, tem as pessoas que vão agilizar crianças, tem as pessoas que vão, que tem uma boa fluência verbal e podem falar ao público. Tem gente que não tem, mas pra todos tem a tarefa, pode ter certeza. E aí Tiago continua, de que nos valeria conflito destruidor quando temos grandiosas deveres a cuidar? Aqui entendemos um pouco mais de suas atividades. Paulo, então, contemplou com imensa simpatia e falou comovidamente, vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregada e distante do judaísmo há muitos anos, ignócios cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Ele será obrigado a se purificar com eles e a comprar quinze ovelhas. Paulo acha absurdo, mas o Tiago convence que a paz vale mais do que isso. Ainda fala, se estima o dever de curvar minhas exigências no judaísmo, consequência de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Então, Paulo entende. E aí ele concorda, mas avisa que não tem dinheiro. Eu fiquei pensando, qual seria o valor de quinze ovelhas hoje? Eu procurei o valor, claro que não dá para a gente fazer um paralelo exato, mas eu vi valores de dois a três mil reais por ovelha. Quinze ovelhas seriam pequenas fortuna, realmente. E notem que esses animais deviam ser comprados no templo, então era o valor que o templo falava. Então, se moveria dois mil reais, mas o templo falava que era quatro, eles tinham que comprar por quatro mil. Então, era muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Mas o Tiago fala que a igreja era pagar, porque era essa paz, e aí o Paulo percebeu a extensão das influências farisaicas do instituto que se destinava à sementeira luminosa do divino mestre. Os judeus da igreja, então, afirmam que são cristãos, mas também judeus, cumpridores da lei de Moisés. Ele recebe as repreensões caladas, e todos acham estranho. Ele achou melhor se calar. O Paulo achou melhor calar. Aceita o acordo e vai com o Trofim ao templo no dia seguinte. Assim que viu o Rabino humilhado, o Sinésio pretendia impor sentenças novas. E os dias passam, primeiro dia, segundo dia, e assim vai. Eu não sei exatamente o que eles fazem nesses atos de purificação. Até que no último dia, na véspera do último dia, o que acontece? Alguém grita, morte é o desertor, pedras é a traição. Levam ele ao grande pátio, falando que irão matar a outra traição. E aí ele é atado ao tronco dos suplícios. Certamente, Tiago não sabia disso. Tiago realmente acreditou, né? Que estaria tudo bem depois disso. Paulo, então, pensa, não seria justo padecer muito pelo muito que martirizaram os outros? era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o mestre bem amado, como por ter tido o incêndio de sofrer que o Gesiel havia experimentado com grande amargura. Começa o padejamento da mesma forma que ocorreu com Estevão no mesmo local. Trófilo e Lucas, sabendo o que vai acontecer, chamam, então, dois centuriões. Os centuriões entram e salvam Paulo. Paulo, então, fala ao soldado que não era bandido, que era cidadão de Tarso e pedia para falar ao povo. O soldado aceita. E aí ele começa a falar ao povo em hebraico. Começou falando de suas primeiras lutas, seus remostros por haver perseguido os discípulos, estoruiou a viagem de Damasco, a infinita bondade de Jesus e falou do erro que havia cometido em consentir na morte de Estevão. Cláudio Lízias, o tribuno romano, havia recebido o benefício daquele Cristo e chama o tribuno os elfos para ajudar a formar um cordão de isolamento. E aí Paulo continua, fala da grandeza, olha só, olha a coragem, fala da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho e suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens reconfortantes do mestre. Então, novamente, relações com o mundo espiritual, que o espiritismo tanto fala, não é errado. Está bem claro, Paulo aceitava. Consegue dispersar os fariseus e Paulo é preso na Torre Antônia. E aí Paulo percebe que da forma que está, não irá durar muito o vivo. pedrejado na prisão, deve fazer algo, pois seria justo trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra. Ele reclama aos soldados e é realizado por eles. Então, ele responde, soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis para cuja execução se recebeis soldo, seria mais justo abandonar e desuposto. Ele fala isso com os soldados, e continua falando, será lícito a soitar de um cidadão romano antes de condenado? E aí, então, Paulo liberta o tronco e trazem água a ele. Então, a situação dele melhorou um pouco, já está liberto na cela, já está com água. E aí, então, decide levar Paulo ao Sinéde no dia seguinte. Os fariseus ficam felizes. O Paulo recebe a sua irmã da Lila, seu filho Estefânio, conta das viagens, conta de tudo, mas ele percebe que a irmã não consegue perceber bem, não consegue entender bem. Ela continua desdenhando daquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Interessante, né? Eram os romanos que faziam sofrer, mas eles continuam culpando a Jesus. Semelhante ao que nós vimos nos livros anteriores. há dois mil anos e cinquenta anos depois. Fala, ah, Jesus só traz sofrimento. Não. Jesus trouxe bondade e liberdade. O sofrimento é dos homens, né? E aí, no Sinéde, como se verificou com o Gesiel, ali do acusação, deram a palavra ao Paulo, para se defender, né? E construiu a oratória, né? Logo, o fariseu pede silêncio. Já sabia, né? É boratória, né? E aí, pediu que lhe ferisse a boca. Paulo, então, diz, sacerdote, vigiai o coração, parâncias e dídees e regressões injustas, depressões injustas, né? Sacerdote, então, diz que deve morrer crucificado igual ao mestre. Paulo diz tranquilamente, não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. A vida não é isso que tivemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de mortalidade gloriosa por Jesus Cristo. Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus. É inútil dividir, fomentar, discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Bom, aí ele fala isso, aí o povo, aí começa a briga, começa a briga, confusão, quer dizer, isso não vai acabar bem, os romanos começaram a pensar, não vai acabar bem. E aí, Cláudio Líderes intervém, leva Paulo à prisão e fala que no julgamento é marcado daqui a três dias. Então, Paulo vai e volta da prisão. Agora na prisão de ordem de Lízias, Paulo é bem tratado com água, comida e remédios, recebe a visita de amigos, entre eles o Lucas e Timóteo. E uma voz suave lhe diz, regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que o sofrimento se multiplique, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim, em Jerusalém importa que eu faça também em Roma. Jesus falando direto a Paulo. Então, Paulo tinha contato direto com Jesus. Aí, o Estefânio, o sobrinho, o visita, informa que mais de quarenta judeus estão prontos para matá-lo no julgamento. Nem que matem os romanos, não estão nem aí. Ulisses não acredita que isso vai acontecer, mas aí quem chega? Tiago. Tiago chega e fala bem de Paulo. Conta toda a sua vida. E aí, Tiago sugere que Paulo seja julgado em Cesareia. Lízias, concorda e prepara a escolta. Aí, olha a escolta. Centro e trinta soldados, duzentos arqueiros e setenta cavaleiros para proteger Paulo. Quatrocentos pessoas para proteger Paulo. Saíram alta à noite, saíram fugidos. Novamente, Paulo sai fugido de Jerusalém para não ser morto. E aí, vão em Cesareia, aproximadamente, são cem quilômetros. O governador chegando lá, o governador acha estranho, quatrocentos homens para proteger um prisioneiro. E em cinco dias, Tétalo, grande inteligência da lei de mais fariseus, vão à Cesareia. Tétalo começa então, pede que Paulo seja entregue aos seus para ser julgado. Paulo se defende e surpreende o governador por sua inteligência. Então, o governador resolve adiar a sentença e aí, certo dia, o governador ensinou que poderia libertá-lo, pois ele tem amigos. É cheio aquela conversinha, você tem amigos, vamos te libertar, eles têm dinheiro, vai que sobra um para mim, ele deve ter pensado disso, né? E aí, a gente vê, com muita tristeza, que os pobres ficavam presos, os ricos poderiam pagar, né? Paulo não aceita, obviamente, essa injustiça, né? E então, ele fala, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade e eu me sinto aqui tão livre como lá fora na nossa pública. E aí, Paulo fica preso, acontece muita coisa, Paulo fica preso dois anos, mas sempre se correspondendo. sempre se corresponde com as igrejas. Paulo chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das formações de Maria. E ele lamentou não poder voltar a Éfeso conforme ele tinha combinado, né? E aí, ele incumbe esse trabalho a quem? A Lucas. Então, o médico amigo satisfaz-lhes integralmente o desejo, legando a posterioridade, o precioso relato da vida do mestre. Paulo não pôde escrever o evangelho, mas sugere as coisas que o façam. Então, o evangelho de Lucas deve-se muito a Paulo, né? O governador Félix de Cisaré é transferido, magoado pelas verdades de Paulo, ou abandona a própria sorte. Eles conversam, e aí ele, Paulo passa um sermão, falando de materialismo, né? Chega o novo governador, posse o festo, recebe os rabinos que insistem em levar Paulo, que irão crucificá-lo. Já tinham até dois ladrões, já tinham arrumado um teatro, né? Um teatro mesmo, né? Paulo é négico e contrário, pois qual discípulo poderia repetir o mestre? Ele não estava com medo da crucificação, nem com medo do testemunho, mas semelhante a Pedro, ele não aceitava morrer da mesma forma que o mestre, porque ele não era digno. Ele prefere morrer em Roma, e aí ele decide apelar a César. E aí, novo julgamento, de novo, Paulo é julgado com o pariseu, né? De novo. E aí Paulo fala, né? Declarou que nada havia ofendido, não se recordava de qualquer ato na sua vida em que pudesse ter atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. E aí, Festo fala que reconheceu os dotes intelectuais morais de Paulo, né? começa a considerar Paulo com mais com mais bondade, né? Paulo é cidadão romano, né? Então, pergunta se Paulo vai se consentir voltar a Jerusalém. E aí, Paulo fala, olha, estou esperando dois anos, não ofendi ninguém, né? Então, eu apelo a César. Resultado disso, né? Resultado, posse o Festo, muito pálido, engolfou-se em séries cogitações, né? E ele começa a pensar, né? Olha, o que que eu vou fazer, né? E aí ele tem a seguinte ideia, você apelou a César, então você vai a César. E aí, ele então, chega, aí depois chega, Herodes, agripa, cesareia, fez toda uma festa pra ele, e Herodes pede que Paulo se defenda, aí é Paulo vai se defender, né? Contra toda a sua vida, finaliza dizendo que as pregações não contrariavam a lei de Moisés, Herodes fica impressionado com Paulo, muitas pessoas pedem clemência, mas não tinha mais o que fazer, ele tinha apelado a César, tinha que ir a César. Aí então, Timóteo, Lucas e Aristar, que se propõem a acompanhá-la na capital do império, né? E no dia da viagem, Paulo vai sem algemas, né? E aí, no dia da viagem, filas de velhos, jovens e crianças, aglomeram-se junto a Paulo, né? E Tiago vem, né? Pra falar com Paulo, né? Ele já havia se aconselhado, e aí, Paulo, vendo aquele povo, né? Tá ali por ele, todo feliz por ele, ele lembra de Pedro, né? Ele lembra que aconteceu a mesma coisa quando ele prendia Pedro, né? Os próprios centuriões, né? Estão em, de olhos úmidos, né? E aí, Paulo fala, né? Ao povo, não há glória maior do que estar a caminho do Cristo de Jesus. Abençoemos nossa cruz de cada dia, lembrando que essa cruz aqui é no sentido figurado, né? Não é pra procurar o sofrimento, não, hein? E aí, ele lembra que Jesus prometeu que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos, não podemos esquecer disso, né? A promessa de Jesus, né? E centenas e centenas de pessoas falam, estavam na sua despedida, e Lucas fala que vai registrar isso, né? Olha, eu vou falar, eu tenho que contar pras pessoas o que tá acontecendo, e Paulo não aceita, né? Paulo não aceita, não escreva suas virtudes que não tem, fala das perseguições, fala do mestre, não fala muito dessas festas que estão fazendo por mim, né? Citará os combates, comentará os obstáculos, né? E nós podemos trazer isso pra nossa atualidade, né? É, trabalhar pra se melhorar sem esperar, né? Por milagres, por talismãs, sem esperar que os espíritos superiores façam por nós, né? Já fizeram parte deles, né? Agora é a hora de fazer a nossa, né? Eles são superiores justamente por fizeram parte deles, né? E aí, pra finalizar, né? Somos míseros servos que se aproveitaram do Senhor para pagar as próprias dívidas. Essa é a conclusão de Paulo, né? Então é isso, Gilmar, sobre esse capítulo, bem grande, bem interessante, mas é importante é que Paulo nos dá a lição o tempo todo, né? E no final, essa lição dele, né? Não ficar pensando muito, ah, como é que eu vou acelerar meu legado, a posteridade, não se preocupe com isso, preocupe fazer o seu, fazer a sua parte, né? E ele nem aceita que falem bem dele, né? Nos evangelhos, né? Então é isso, Gilmar. É isso aí, o objetivo não é esse, né? O objetivo era pregar a boa nova, espalhar o evangelho pelo mundo, então ele queria cumprir isso a todo custo e fez com maestria, né? A gente que se incomoda e que dá importância a essas coisas, né? Mas o objetivo não é esse. É, sem ser um capítulo grande, mas como você disse, né? Tudo, muitas lições para a vida da gente, né? Coisas que precisa realmente de mais de uma lida para que a gente consiga entender tudo e quem sabe um dia usar a sabedoria aplicando, né? Aos poucos, tudo isso que ele vem trazer para a gente. É muita coisa, é muito ensinamento, não tem como a gente não se transformar um pouquinho lendo esse livro, né? E aí, naquela questão lá do Tiago, Quando, até quando você falou, não, que explicando, né? Que o próprio Emmanuel fala isso, né? Explicando os motivos dele agir daquela forma, se a gente voltar um pouquinho lá no livro, quando o Paulo falou que ia lá prender todo mundo, né? Na primeira, naquela perseguição, já, já implementando aqueles planos dele, que o Gamaliel foi lá visitá-los, né? A pedido do Pedro, qual foi o conselho que o Gamaliel deu, né? que eles praticassem ou fizessem as práticas judaicas, né? Do fariseismo. E o Tiago acolheu esse conselho do Gamaliel e foi a partir daí que quando o Paulo invadiu lá, ele estava orando lá de joelho e foi só por esse motivo que ele não foi preso porque eles pegaram o Tiago aplicando justamente esse conselho do Gamaliel. E daí em diante ele entendeu que era assim que ele deveria agir para proteger a igreja. Como também a gente já falou aqui, Porque todos foram presos, né? O Pedro, o João, o Felipe, todos foram presos, né? Então quem era que ia ficar tomando conta? E o Jesus também falou que olhasse aquelas pessoas pobres que estavam ali, os filhos, Calvário, como Abigail fala, que precisavam ser socorridos, né? Então ele realmente vestiu o manto lá do farisaísmo e conseguiu sustentar a igreja de Jerusalém diante de todas essas perseguições, dos afastamentos de Pedro, inclusive das divergências com o próprio Paulo, né? E olha que é conciliante, como a gente já falou aqui, com o seu adversário, como o Michel falou, não é com o seu inimigo, o adversário é aquele opositor de ideias, ele tinha tinha ideias diferentes, então o Tiago entendeu as ideias do Paulo e o Paulo nesse encontro entendeu a vida que o Tiago levou. Então houve realmente essa conciliação, né? A partir do diálogo, do entendimento, do exemplo e da vivência. Então é muito lindo estudar isso, trazer também para a vida da gente, como a gente não deve julgar, né? Porque a gente não sabe o que está ali por trás daquela pessoa. os sacrifícios que muitas vezes ela também está fazendo, né? Para sustentar a causa de várias formas, como o Michel bem colocou aqui, né? Cada um dentro do... com a sua cruz, né? Cada um dentro das suas possibilidades, daquilo que tem de melhor para dar para o evangelho, né? Que o Tiago era isso, era isso, né? Era lutar contra o que ele realmente acreditava, mas para um bem maior, que não deixou de ser um grande sacrifício, né? E aí vem essa prisão também. Então, assim, eu vi esse capítulo como realmente o encerramento de tudo que Paulo precisava pagar para compensar o que ele tinha feito, né? O apedrejamento no mesmo local do Estevam, né? Então, assim, tipo, não, agora eu cumpri tudo o que eu tinha que fazer aqui mesmo até Jerusalém, por isso o martírio em Jerusalém. Então, paguei todos os meus débitos nessa encarnação mesmo, né? Não precisou reencarnar, então, o que ele fez? Ele já quitou tudo aqui, né? E agora iria para a prova final lá em Roma, né? Para, aí já para a glória, né? Apesar de sofrer bastante também como a gente ainda vai ver. Então, é isso, pessoal, né? Chegou o nosso tempo, né? Hoje nosso penúltimo encontro. Próxima semana iremos ver os dois últimos capítulos, né? O Prisioneiro do Cristo e ao Encontro do Mestre, né? O nome já diz aí já um pouquinho do que a gente vai ver. E vamos lá, né? Esse livro que já está deixando saudade, como eu disse. Então, Michel, quer comentar mais alguma coisa? Não, pode encerrar, por favor. Então, vamos lá para a nossa prece. Agradecer imensamente a Jesus, a todos que colaboraram com a elaboração desse livro, o Emmanuel, o Chico, Paulo, o Estevão, o próprio Cristo, que a partir dessas palavras nos incentivam, nos auxiliam a nos tornarmos melhores, a olharmos para nós mesmos e para os outros com um olhar diferente, com um olhar de compreensão, de compaixão, de entendimento e principalmente de burilamento sobre nós mesmos. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu trabalho, pelos seus exemplos, por nunca desistir de nós, por estar sempre nos incentivando, nos auxiliando, nos fornecendo a cada minuto novas e novas oportunidades de sermos melhores, de minorarmos os nossos defeitos, de valorizarmos as nossas virtudes e de continuarmos enfrentando a nós mesmos na certeza de que um dia atingiremos o ponto em que o Senhor nos destinou a chegar. obrigada a essa Casa de Oração que nos fornece esse espaço, esse tempo, essa oportunidade de ler e de refletir sobre as obras, não só do Cristo, mas como de todo o Evangelho, das obras complementares que nos ajudam a entender também como nos devemos comportar e o que devemos fazer para nos tornarmos seres melhores através do autoconhecimento. obrigado à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiães que nos auxiliam, que nos protegem, que nunca desistem de nós. Então que possamos nessa energia de paz, de bênçãos, ter uma ótima noite, uma ótima semana, nos auxiliando, Senhor, sempre a continuarmos firmes nesse propósito e até o próximo encontro e assim seja. Tchau, Michelle, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, Gimara, tchau, pessoal. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. E seguramente nós somos abençoados, o prozer bem abençoado, vocês que mensalmente contribuem com a feirinha dos 40 verdinhos, isso há quase 40 anos, de forma que, mais uma vez, a gente está aqui solicitando e não vou nem dar a relação do que está precisando. Ultimamente, com a pandemia, a preferência tem sido fluidação em espécie, o que facilita até certo modo a gente comprar a quantidade certa de cada produto. De forma que, mais uma vez, só nos resta pedir a Deus que, como sempre, nos abençoe e nos ilumine e nos dê muita saúde e paz. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto